Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Mauman, comigo tenho os turistas do costume, o Kiko e o Ricardo, ou o Rico. Esta semana é os bombeiros do costume. Bombeiros, isso é bombeiros, já passou, agora é turista, mas é turista já sairia, porque hoje temos que andar a apagar fogos, na vida real. Onde é que estás a apagar fogos esta semana? É pá, não, mas... Não faltam aí... Não faltam fogos nas Cripto para apagar também. Não, eu estou a falar fora das Cripto, mas... Sim, é bem mais preocupante esses fogos. Antes de começarmos, vamos apresentar o nosso candidato. Temos connosco o Rubio. Olá, Rubio. Boas, uma boa noite a todos e aos ouvintes. Boa noite. Como é que tu te sentes? Sentes-te um bombeiro ou um turista? Pensa bem, pensa bem. Tenho mesmo de escolher entre um dos dois? Não, pois é uma terceira opção. Não esquece de abrir. Acho que é o que está no sentido de freedom self, portanto. Sim, perfeito. Não, sinto-me um comunicador. Vamos lá, um cabo. Ainda bem, tu acho que é para comunicar. Certo. É o que eu faço quase diariamente, para além de trabalhar a fazer um pouco de tudo, desde todos os géneros de construção civil e até trabalho de campo, etc. Enfim, assim, a afiar umas arestas de habilidades e a aprender imenso. Um bocadinho de tudo. Sim, sim, sim. Sim, sim. Para aí que eu estou a rebelar, deixa-me fazer uma introdução. O Rubio, nós conhecemos o nome da Monercon, ele esteve lá com o pessoal das freedom sales e nós achamos que seria uma ótima oportunidade para o convidar para vir aqui ao Cripto Café, falar de algo que é mais do que cripto. Nós não temos certeza de quanto é que nós falamos de cripto neste episódio, mas de algo que também, pelos vistos, usa cripto e que vai tirar partido das funcionalidades que as criptomoedas podem trazer. Mas, visto que isto é um podcast de cripto, a pergunta inicial que se põe é quem é que é o Rubio e como é que tu chegaste às criptomoedas? Como eu estava a dizer antes, sou mais um perdido, que para cá anda. que descobriu as cripto, sempre fui a minha área até, pronto, quase académica, que acabei por não seguir, era a economia e sempre fui muito interessado em economia e acabei por chocar um bocadinho com a ideia das cripto, pronto, assim por volta de 2015, 2016. Infelizmente não comprei Bitcoin na altura e pronto, ainda fiquei assim um bocadinho assim à margem e a analisar fazia, pelo menos os fundamentos, eu na altura já estava a estudar um bocadinho, tipo, por minha conta, a escola austríaca de economia que vai um bocadinho de encontro, pronto, aos princípios até do Satoshi e até do white paper em si. e pronto, comecei a entrar mesmo em 2017, 2018, pronto, a brincar um bocadinho, pá, com o dinheiro que tinha na altura para brincar, mas depois, pronto, entretanto deixei-me de trading e passei um bocadinho a hodl e como é que raio que utilizo isto como moeda no meu dia-a-dia? Já, agora, a tua base, pelos vistos, é a economia, ou pelo menos foi durante algum tempo, estavas a falar que achas que a visão de Satoshi, não sei se foi bem isso que tu disseste, estava ligada à escola austríaca, podes-nos falar um bocadinho disso? Se quiser explicar um pouco quais é que são os princípios da escola austríaca. Exato, pronto, basicamente é de que a economia em si não é o cálculo económico como nós, que é o habitual olhar que as pessoas fazem sobre a economia em si, que é um olhar muito matemático, muito de, acho-se até muitas vezes de demasiada complexidade sobre um assunto que é bastante fácil, que é a economia em interação humana. E a ação humana, como o título do livro do Mises, do grande livro, que é uma autêntica bíblia de economia, refere que realmente, pronto, a economia não é nada mais do que a interação entre seres humanos e, por sua vez, a livre interação entre seres humanos. E isto quer dizer que certos princípios como a liberdade de expressão, a livre troca de mercadorias e de serviços, a ausência de coerção ou, em alguns casos, menoriza-se a tentativa de minimizar a agressão ou a coerção sobre a sociedade, ou sobre especificamente o indivíduo, contribuem para um melhor e normal funcionamento de uma ação que por si só é orgânica, que é a ação económica, ou seja, que é fundamental para o nosso dia-a-dia, todos nós acabamos por agir economicamente. E o próprio, e pronto, voltando um bocadinho até ao próprio white paper, retratando exatamente, pronto, os problemas dos bancos centrais, da impressão monetária. Do controle centralizado da política monetária, é isso? Sim, fundamentalmente é isso e depois, pronto, depois toda a regulamentação e o aparato legal que há sobre o indivíduo e sobre as empresas e instituições para interagirem entre si, não é? Ou seja, a regulamentação, não é? Todo o género de impedimentos que temos mesmo para aceder à nossa própria conta ou para utilizarmos como bem queremos. E isso é um dos grandes princípios, pronto, que é resolvido com muitas, pelo menos aquelas que são boas, que se calhar não quer chegar a 5%, na minha opinião pessoal, de criptos, ou que são baseadas em fundamentos e que têm alicerces económicos sólidos, que realmente cumprem com aquilo que é a promessa original, que é verdadeiramente, que é a liberdade económica. Eu gostei da explicação, mas, pá, isso é muita informação, tenho aí muita coisa para absorver, vou ter que ouvir este episódio novamente. Quais acrescentar alguma coisa, Riquel, já agora? Não necessariamente. Estou a perguntar mesmo só para acrescentar uma questão. Enfim, mesmo que haja uma política económica descentralizada como é a do Bitcoin, será sempre necessário algum tipo de controlo ou de regulação, mas talvez mais numa ótica de proteção do consumidor e não tanto de proteção do acesso ao poder económico. Estava só a pensar quais é que seriam as consequências disso, pronto, de termos uma política económica mais descentralizada, mais livre, porque, enfim, na minha ótica há sempre a necessidade de haver algum tipo de responsabilização, mas se calhar o argumento será que a responsabilização legal que já existe pode ser suficiente? Não sei. Qual é que é a vossa opinião quanto a isso? Epá, pois, eu pessoalmente estou adepto da liberdade, como é evidente, aliás como é a maior parte do pessoal que está aqui na escrita, nós queremos uma espécie de estar mais libertos do Estado e não ter o Estado a influenciar tanto as nossas ações, mas ao mesmo tempo também concordo que, em certos aspectos, precisamos de uma certa proteção do Estado, que é por isso que ele serve. Agora, onde podemos concordar ou discordar é onde é que o Estado pode ou não, deve ou não, aliás, exercer essa autoridade. Acho que é a parte onde, se calhar, não chegamos todos a um consenso. Enfim, pelo que eu percebi do que o Rubio estava a querer dizer, a pelo menos transmitir, era mais uma questão de toda esta questão que nós conhecemos bem e que estamos habituados de tudo o que é a identificação de transações e a transferência de capital, de fundos, etc., que se criou à volta do sistema monetário, se ela continua a existir da mesma forma ou não, num sistema que seja descentralizado. O que nós estamos a ver neste momento é que existe um esforço para que assim seja. Para que seja igual, é o que tu queres dizer, para que seja um controle semelhante. Exatamente. As entidades estatais estão a fazer um esforço enorme para controlar a entrada e saída de dinheiro de criptomoedas. Até saiu, acho que já saiu a diretiva para o MICA, semana passada, onde eles fazem mesmo questão de ter acesso a bastante informação, inclusive para obrigar as exchanges a ter a certeza que estão a enviar o dinheiro para a carteira do cliente. Sim, mas pronto, isso não tem diretamente a ver com o MICA, mas tudo bem, certo? Existe um controle mais reforçado de qual é que é o destino e a origem dos fundos, sim. Ou seja, existe claramente um esforço para passar o que temos neste momento das moedas fiduciárias estatais para as criptom. Eu já percebo porque é que eles estão a fazer isso, mas não concordo. Concordo que as pessoas precisam de alguma proteção, mas não… Aliás, esta é a parte em que eu concordo e desconcordo. Estou em conflito comigo mesmo, porque como o caso do… Se calhar concordas que precisam de proteção, mas também não sabes um esquema melhor para proteger do que o atual. Onde é que fica a linha? Porque eu percebo que, por exemplo, quem ouviu o episódio da semana passada, eu falei lá de um caso de um conhecido meu que estava a ser secamado. Eu percebo que ele precisa de proteção. Agora, por causa de ele ser secamado, ninguém ter privacidade, eu não sei se é a melhor opção. Certo. É mais por aí. Sim, sim. Sim. Simplesmente é o sistema que nós conhecemos e não conhecemos outro… Só ia dizer que é assim, acho que todos nós conhecemos outro sistema inerentemente, que é a liberdade. Todos nós cometemos erros na vida e vários e consecutivos, muitas vezes. Esperemos nós que não na mesma coisa, porque senão isso é mesmo sinal que somos loucos. Sim, sim. Mas realmente é assim, não podemos ter sempre, pronto, umas figuras quase arquétipas de quase umas figuras… Patronalistas. É, patronalistas que vão andar sempre no escocom e… Bem, primeiro é assim, vamos só começar por… Primeira regra do investimento e isto, se o Estado se preocupasse até com a educação, isto era a primeira coisa, das primeiras coisas que as pessoas tinham depois de saberem ler, escrever e fazer contas, era, pronto, era a educação, pronto, económica ou básica e isto trata-se até como viver em sociedade. Primeira regra de investimentos, não invistas naquilo que não sabes. Não? Há alguém aqui que contasse isso ou não? Eu concordo, mas isso parece-me um argumento óbvio, mas… Por outro lado, nós todos sabemos da falência do ser humano em investir em coisas que não sabe e em fazer coisas que desconhece. Claro. É inerente, é inerente do ser humano. É curiosidade. E a melhor maneira realmente de, muitas vezes, infelizmente, o ser humano tem de aprender com isso é exatamente, muitas vezes, a ver os maus exemplos, não é? É a mesma coisa que o alcoólico ao fundo da rua, que toda a gente sabe que é bêbado e que faz sempre as figuras na rua e que pode ser apontado como, olha, para as crianças, olha, não faças como aquele senhor, depois daquilo ser proibido completamente na via pública e depois as pessoas não saberem o que é que é o alcoolismo ou como é que funciona, não é? Já agora, só para dar uma marcha aí, eu acho que as pessoas também serem, pá, secamadas de vez em quando é uma forma de aprender. Eu já fui secamado várias vezes, pá, é mau, é, não gosto, mas é chato, sim, claramente é chato. É chato, é chato. Mas já não caem nos mesmos secamos, porque passei por eles, se calhar se as pessoas fossem passando por secamos pequeninos, secamos, fraudes, mini-fraudes, fraudes pequeninas, já não chegavam às grandes porque iam ganhando calo. Agora, se o Estado protege as pessoas ou tenta proteger as pessoas, dar-lhes uma super proteção, é claro que quando as pessoas se veem sem essa super proteção vão cair em tudo. Sim, e neste caso era realmente, por exemplo, é a mesma história com o BERS, não é? Quanto é que agora não se tem de dar a volta a muitos clientes para voltarem a investir em slops do risco da banca. Não estou a dizer que não existem pessoas que não estejam a fazer, não é? Ainda, mas quer dizer, depois disso a maior parte das pessoas começaram a pensar, não, mas espera aí, mas se calhar é melhor. Com aquilo que os senhores do banco nos dizem, apesar de estarem de fato de gravata e todos bem apresentadinhos, não é? A mostrar credibilidade. Mas, pronto, vamos lá deixar o dinheiro onde está e que se calhar, pronto, é melhor e é um bocadinho mais seguro do que pô-la à mercê de, pronto, de algum risco desnecessário, não é? E muitas vezes perigoso mesmo. Sim, mas eu acho que às vezes nós falamos muito da privacidade e do valor que ela tem e que é fundamental, principalmente para as pessoas, mas acho que às vezes nos esquecemos do valor que também tem a transparência e, neste caso, o Bitcoin pode ajudar nisso para coisas públicas, não é? Em que se calhar não queres saber exatamente onde é que o dinheiro está a ser gasto ou não está a ser gasto. Ou até para onde é que os teus impostos vão ou não deixam de ir? Eu, por acaso, não consigo concordar aí porque acho que não é pelo Bitcoin ser público e por pensarmos que um Estado vai usar Bitcoin, se eventualmente chegar a usar, temos um tempo de tentar começar a usar, mas, pá... Mas se não for assim, então para quê? Ok, aquilo é público, mas não é público nem para ti nem para mim, é público para quem tem financiamento para conseguir cifrar o que é que está por lá. O orçamento de Estado também é público, quantas pessoas é que o analisam? Não, mas a diferença é que fazendo isto com cripto, tu podes dizer que há até aqui este dinheiro e este dinheiro foi para estas wallets e estas wallets, por suas vezes, precisam ser este ou aquele, ou não, não é? E daí aferir muita coisa que agora não consegues, não é? Tipo, agora podes muito bem viver no orçamento de Estado, mas não sabes de onde é que veio o dinheiro e para onde é que foi. Em último caso, se foi bem gasto, se foi bem gasto e se foi gasto onde é que era suposto ou não, não é? E acho que cripto pode-te permitir fazer isto e a falta de anonimidade no Bitcoin pode permitir isto e até uma coisa boa nesse sentido. Agora, não espero isto para as pessoas aí para quando for comprar café, não é? Mas pá, se o Estado português comprar a dívida a não sei quanto, pá pá pá, que isso fique a restar numa blockchain, parece-me difícil e que seja traqueável. Não sei o que acrescentar aí. Tens opinião? Tens opinião. Provi. Provi. O problema não é ser traqueável, é rastreável, não é? Acaba por ser e depois lá está, acaba por ir, eu acredito e... Não é que a questão era de se a privacidade e o ser público e as blockchains e como é que elas até podem ajudar à transparência e ao combate à corrupção. Só que eu questiono-me se daqui a 10 ou 15 anos não haverá mesmo o fim dos offshores, mas simplesmente todos esses fundos também não passarão, inclusive até provavelmente até por Monero ou por Pirate Chain ou outra qualquer assim do género. Mas aí ao menos democratizaste também nisso, não é? O acesso aos offshores, pronto, é para todos. Exato, ou seja, é a verdadeira democratização ou pelo menos a verdadeira igualdade de direitos, pelo menos, se não de resultados. De oportunidades. De oportunidades. De oportunidades ou de direitos em que realmente, pronto, tens status de igualdade. E isso é sempre bom, não é por haver bitcoin agora que de repente, e se os governos disserem que vão utilizar isso, que de repente passou a haver transparência, não é? Mas isto é sempre uma, eu acho que isto é sempre uma luta eterna, sempre entre controle e liberdade. Sim, sim, sim. Eu ia pegar nesse ponto, porque acho que é exatamente isso. Mesmo que tu tenhas uma blockchain super transparente, onde se vão registrando essas transações, há sempre, entre aspas, formas de ocultar essas transações, mesmo nessa blockchain, ou transações que ocorrem e que ninguém está a monitorizar e não se fica a saber se realmente houve algo de ilícito ou não naquelas transações. Enfim, não sou assim tão otimista quanto a utilização de uma blockchain para transparência de, emissão, para transparência de fundos. No mínimo, torna mais fácil, se houver a necessidade de rastreamento do que o sistema que tens atual. Sim. Não usas de tudo, como é óbvio. Certo, certo, certo. Passas a ter umas quantas entidades a fazer data mining às transações e a tentar perceber o que é que se passa. Tens mais uma fonte para quem quiser fazer escrutínio. Temos estado aqui a falar, então, como é que seria um governo perfeito, ou não, ou sustituir vários governos, mas se calhar vamos passar para as freedom sales, que também tem a ver com governância. Então, Rubio, explica-nos o que é que é as freedom sales. Certo. Sim, as freedom sales, pronto, é um conceito que surgiu nos Estados Unidos em 2013, 2014, mas é assim, isto é uma ideia que é um bocado global, não é? Ou seja, é uma ideia de voltar a reestruturar ou reconstruir comunidades e, neste caso, são comunidades tendo em conta o exponenciar da liberdade, da liberdade individual e, depois, por sua vez, da liberdade coletiva. Muito basicamente são grupos de pessoas que costumam funcionar de forma o mais local possível, de forma descentralizada, ou seja, não é suposto haver líderes, apesar que quer dizer, se for 100% voluntário, porque não? É com base no princípio de não agressão, mas não é suposto ser político, não é suposto ter líderes, é o princípio de não agressão, ou seja, não pode haver incitação à violência ou coerça sobre outra pessoa e, quer dizer, é um bocado um princípio como se fosse uma espécie de uma aldeia grande quando olhamos para Portugal inteiro e, depois, pronto, é simplesmente são aldeias pequenas um pouco por todo o lado de várias pessoas que vivem no seu, pronto, nas suas residências e em sítios disparos. às vezes umas mais perto de outras, às vezes existem pessoas que mudam de casa ou que mudam de residência para morar perto de outras, existem pessoas que querem viver em comunidades e, pronto, mais naquele estilo, assim, podemos até dizer que lá está mais hippie, mas a maior parte das pessoas, diria eu, gostam do seu espaço e tem, e pronto, e é tudo com base em princípios voluntários, ou seja, as pessoas dão o tempo que podem, toda a gente é convidada e é incentivada a vir com ideias, a procurar soluções, não ser mais só partilha de notícias e de, e, epá, estamos todos lixados e eles vêm aí e vêm-nos, não é de toda essa ideia. E, no fundo, é isso que existem vários grupos que têm aparecido nos últimos anos, por também, por ter havido também um aumento de violência e de coerção também sobre o indivíduo e, pronto, e vários grupos que estão a fazer, estão a ter ideias semelhantes. Atualmente, conseguimos juntar várias centenas, pronto, temos um milhar de pessoas no grupo do Telegram, mas, pronto, várias centenas ao vivo, pronto, para manifestações, ações, workshops, reuniões, picniques, atividades, skill sharing, um pouco de tudo e, depois, pronto, temos ações, simplesmente, pronto, de grupos de seis, sete, oito pessoas, que é o ideal. Pronto, são grupos de amigos que se entram e ajudam, que procuram ajudar-se uns aos outros sempre que possível, sempre que temos uma pergunta ou uma questão, sempre que precisamos de alguma coisa, procuramos primeiro essas pessoas. É uma espécie, quase, de um tribalismo, sem estar fechado ao mundo exterior, não é? Mas, ao mesmo tempo, pronto, tentando reforçar esse sentimento de comunidade que há muito foi, tem sido perdido. Ok. Segundo, eu percebi, o conceito das Freedom Cells é haver grupos pequenos que têm certos objetivos, cada grupo pode ter objetivos diferentes, não tem que ser o mesmo objetivo para cada grupo e, depois, numa aldeia maior, comunicam-nos com os outros. É por aí? Certo. Ou seja, é uma ideia de ser como se fosse um corpo orgânico descentralizado, ou seja, eu na região sempre… Isso é uma criptura na vida real. Sim, é… aliás, e que, no fundo, quer dizer, a sinceridade já funciona assim, não é? Quer dizer, nós não andamos propriamente a publicitar, nós temos todos nós, temos os nossos círculos de amigos, não é? Todos os nossos… temos as nossas redes de contacto, uns com que fazemos umas coisas, outros com que fazemos outras. E, neste caso, eu até costumo brincar até… e é mesmo, quer dizer, e tenho duzenas mesmo de amigos, pá, e pessoas que me têm feito crescer muito e eu tenho crescido muito e também tenho ajudado, espero eu também, outras pessoas também a aprender outras coisas. E que, realmente, pronto, somos amigos da liberdade e é basicamente o que somos. E, pá, e não temos… não é preciso ser de esquerda ou de direita ou anarquista ou militante. Pronto, é suposto que lá está se quer a ser político. As soluções das nossas vidas diariamente não são… não queremos, em geral, que sejam políticas. As pessoas podem, na mesma, lá está, votar, a fazer o que bem entenderem, não é? Mas, realmente, pelo menos neste conceito, a ideia é que as soluções partem sempre dos indivíduos e das comunidades e, sim, como disseram bem, do mais baixo, ou seja, da comunidade em si pequena. Depois, pode ser boas ideias que são partilhadas para cima, pode haver ideias no grupo nacional que são tratadas e depois que existem alguns grupos que aceitam e gostam e querem fazer iniciativas desse género, outros não. Depois, dentro das próprias localidades, existem N grupos ou é por pessoas que se identificam mais umas com as outras, ou a nível filosófico, ou a nível de localidade, ou de objetivos, ou de necessidades, não é? Ou de prioridades. E, basicamente, pronto, é tentar aumentar a nossa independência a nível alimentar, a nível de preparação de catástrofes, ou de independência energética, financeira. Criamos os nossos próprios mercados, que aí é que entra também a parte das criptas. Acho que eu ia perguntar, que era isso, como é que depois as criptas jogavam e entravam nisto? Sim, o que nós temos feito é assim, lá está, existem pessoas que odeiam criptas, existem pessoas que adoram criptas, existem pessoas que são céticas, existem pessoas que estão agora a entrar e lá está. Existem pessoas, por exemplo, que gostam de trocar metais preciosos, por exemplo. Existem outras pessoas que gostam de, preferem nas suas trocas, fazer o bartering, ou seja, troca por troca. Existem pessoas que querem um bocadinho de tudo, pá, menos utilizá-los bancos. Pronto, é pá, e no fundo é isso, é assim, quanto mais nós tivermos, utilizarmos, tipo, essa economia ao circular ou local, mais acabamos também por, pronto, por fortalecer cada um de nós, não é? E por termos coisas de mais qualidade. Exato. Sendo que há pessoas tão diferentes nesses grupos, não é difícil eles chegarem a consensos, por exemplo, ou não precisam, visto que estão primeiro no grupo pequeno e depois já estão nos grandes? Sim, sim, é assim, as pessoas, e eu sempre trabalhei com o público e com pessoas, as pessoas são incríveis, tipo, no sentido em que somos todos muito diferentes e todos nós temos as nossas molqueiras e as nossas ideias que muitas vezes, pronto, entram em conflito uns com os outros. Mas, no fundo, lá está, é aquela coisa, pronto, a tua prioridade, por exemplo, é concentrares-te em produção alimentar porque estás, pronto, estás preocupado em sustentar, pronto, se acontece alguma coisa, já tem havido escassez de alimentos em supermercados em alguns países ocidentais e tem Portugal em alguns bens. e, por exemplo, existem pessoas que se preocupam com isso, podem perguntar isso a outros membros, vai haver membros que vão pensar, ah, não, olha, o que me preocupa a mim é acabar de montar os meus painéis soares e estar independentemente da grid. Existem outros que, olha, eu quero ter um internet também o mais descentralizado possível, eu, pá, vou tentar apostar ali no sistema do, que ainda há dias falámos no grupo do do Telegram, do Rio Lima. Já agora, até para aí, estavas a falar disso na internet, eu ando com um plano há anos, pá, eu testo de pagar o app por telecomunicações e ando com um plano há bastantes anos, que é meter a internet em casa e, pá, falar com os vizinhos e partilhar a net com os vizinhos e pagamos tudo a meias. Isso podia ser uma ferida no céu? Excelente, excelente iniciativa. Por que não? Ou, por exemplo, até mesmo pessoas que trabalham por turnos, por exemplo, conseguirem fazer também essa partilha também de dados, porque nós pensámos, nós estamos sempre a pagar uma coisa que está sempre a emitir, não é? Por exemplo, o Wi-Fi, não é? E a maior parte, se calhar, do dia, não é? Nós estamos a dormir ou estamos a trabalhar, não estamos em casa ou saímos e vamos fazer coisas e não estamos a utilizar isso. Esse é um ótimo sistema. Isso poderia ser uma freedom cell, tipo, lá está, tem a ver com liberdade em si. Nesse caso, todos vocês iam estar a ganhar a independência ou a liberdade de um sistema, não é? Que fizer um bocado de imposto, principalmente até por a regulação estatal, não é? Sim, não estava a contar que este fosse um exemplo sequer, mas, pá, vou tentar me perguntar a perguntar quais é que são os exemplos mais giros que tu conheces de freedom self, para os nossos ouvintes também ficarem com alguns exemplos. Sim, quer dizer, temos desde grupos que fazem ativismo com stickers e com panfletes, temos grupos que fazem ativismo com panfletes e stickers, por exemplo, autoconfones, para tentar também transmitir também informação também às pessoas. há grupos que fazem, por exemplo, montam festivais em que até há atividades de música e de dança e atividades culturais abertas à comunidade em si, ou seja, acabam por abrir uma porta à célula em si, à freedom cell deles, não é? À célula local e convidam regularmente outros membros de outras células de todo o país a irem lá e partilharem e dançarem e divertirem-se e também fazerem workshops, etc. Existem células que têm, por exemplo, panos alimentares em que compram, estão basicamente a fazer uma mercearia entre eles, ou seja, estamos a falar de 10, 15 pessoas que têm um membro, que têm um espaço na sua residência e que conseguem ter arcas através de um sistema oferido, ou seja, com painéis fotovoltaicos e que, em contato com outros vizinhos e pessoas da comunidade até fora das freedom cells, contactar com agricultores, com pastores, etc., consegue ter ao acesso dele e de outras pessoas da célula e desse grupo tipo borrega 5 euros o quilo, não sei bem se estão bem a ver o que é que é, tipo borrega 5 euros o quilo já valia 4,5, pronto, é assim. E depois, pronto, e depois vegetais, há sempre excedente, quem vive no campo ou perto do campo sabe que muitas vezes existe muito excedente que, pá, com os vizinhos normalmente até acabam por dar. E neste caso, pronto, preferem mesmo comprar aos vizinhos locais e pessoas que conhecem, que sabem que têm boas práticas e bons princípios a nível de produção agrícola, pá, que é o mais esperto do biológico possível. Sem necessitarem de recorrer a certificados e pagarem depois isso no supermercado. E, pronto, quer dizer, há isso, há grupos a fazerem as escolas, não sei se conhecem o conceito de escola floresta ou de unschooling, por exemplo, que entra mais na parte do homeschooling, que também é uma fonte também importante, isso que há fundamental de independência, não é? Visto que as crianças são o futuro. Há, pá, há miúdos adolescentes a utilizarem Krypton, só isso. E não sei se calhar o... O momento é uma miúda bancária. E o Kiko, se calhar também, tipo, acabaram por ver também lá uma miúda que, pá, que tem Krypton na MoneroCon e que, pá, é uma geek de Krypton, sabe mais do que eu. E, pronto, quer dizer, há esse tipo de... Depois, por exemplo, eu e outros membros temos também um grupo também de construção e de trabalhos gerais em que acabamos por... Não sei se alguém aqui já tentou fazer obras em casa, tipo, recentemente, mas, tipo, é quase... É muito difícil achar pessoas para... Poucas pessoas a trabalhar ou as pessoas que estão a trabalhar depois, tipo, não aparecem ou não têm princípios ou depois, tipo, aparecem na peraíba... Não fazem um mau trabalho. Exatamente. E lá está, e quer dizer, e podemos até ter isso, possivelmente, até a receber em Krypton, não é? Isto é só lá está, é uma sugestão. E tem que dizer isto... Agora, se calhar vou fazer uma provocação. O que tu estás a falar, eu curto, é isso, eu sou ao meio da aldeia, conheço o trabalho comunitário e isso era uma coisa que se via bastante há uns anos atrás, cada vez menos, cada vez as coisas estão mais centralizadas. E as coisas têm se tornado centralizadas também por uma questão de eficiência. É mais eficiente se as coisas forem feitas todas num sítio. Por exemplo, uma agricultora que faça a sua horta e que passe tempo a fazer a sua horta não vai ter tempo, se calhar, para produzir 40 toneladas de milho, que se calhar ia alimentar muito mais pessoas do que a fazer a sua horta para si mesmo. Não achas que as freedom cells funcionam muito bem em pequena escala, mas que seria impossível implementar algo do género de freedom cells a nível global? Não, porque se mantiveres a estrutura, desculpa, não, 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 responde, eu ia só dizer, eu acho que se mantiveres a estrutura descentralizada e a forma de elas escalavam, porque se cada célula se alimentar a si própria, então todas se alimentam. Sim, mas nem todas vão ter os recursos necessários para serem autossustentáveis. Mas vão gerar outros tipos de recursos. Se tiverem uma moeda de troca, é tudo que precisa. Eu falo-lhe uma questão de eficiência, o exemplo do que é, por exemplo, é tu estares a gastar tempo a fazer uma horta para ser autossuficiente, ou conseguiste, pá, estou a dar o valor ao calho, acho que não é evidente, ou conseguiste produzir 40 toneladas de milho que dá para alimentar 200 pessoas durante um ano, escolhes entre um e outro, será que não é mais eficiência? Não comes só milho? Não comes só milho, mas tu fazes milho e há de haver outra pessoa que faz cobre. Mas esse princípio é igual se fizeres 10 toneladas, ou duas, ou uma, ou meia, desde que alimentos, não é? É pá, em pequenas, ou até fica mais barato a fazer-se. Eu vou falar que ele sabe melhor. Sim, sim, mas só para rematar, tu consegues ser mais eficiente a produzir em larga escala do que a fazer pequenas produções. Várias coisas em pequena escala. Sim. Exatamente. Embora eu seja... Eu seja apologista... Se calhar a não fazer em larga escala. Eu sou bastante apologista de hortas pessoais e afins, acho que até a nível mental é muito fixe tu poderes fazer isso, mas não sei até que ponto é que isso funciona a larga escala. Só Rubio, passo-te a palavra. Sim, lá está. O que está a dizer e bem é pá, é o princípio do microcosmos e do macrocosmos, não é? Ou seja, se for possível fazer por baixo, ou seja, na menor escala, isso será obviamente possível ser replicado por todas, não é? Lá está. Depois leva-nos a outros princípios, que é o que é que é autossuficiência, não é? O que é que é autocracia? Será que isso é possível? Já alguma vez conhecer algum Estado ou algum regime que fosse capaz disso? Isso é a mesma coisa que dizer que o ser humano é perfeito e que não precisa de ninguém, não é? Nós somos inerentemente uma questão de lógica direta. E depois tens o mercado de Libra a funcionar por cima disto, não é? Ou seja, se houver procura, haverá também oferta à partida, não é? E alguns vão ver a oportunidade de, ok, produzir as tais 40 toneladas que o Malmante está a falar porque... Porque alguém as vai comprar, não é? E porque isso é rentável. Se tivesse um verdadeiro mercado livre. Mas a questão também, por exemplo, e é o que temos visto agora, e não sei se vocês aqui, por exemplo, estão a acompanhar o que é que está a acontecer, por exemplo, na Holanda, com os agricultores agora, em que foram que realmente decidiram fazer o jogo sempre limpo, não é? sempre oficial, sempre cumpriram com tudo aquilo que lhes era pedido, decidiram apostar em grandes extensões, grandes proprietários pagavam, pagam por certo, muitos impostos também e muitas licenças para fazer o que fazem. não são os agricultores na Holanda, não são o agricultor do Minho ou de Trás-os-Montes, não é? E a pessoa de, pronto, de Viseu, do pequeno proprietário, não é? E a agricultura de... Sim, de subsistência, não é? De pequenos produtores individuais. E até realmente até são, por exemplo, e isto até entra um bocado em contrariedade com o que nos dizem, não é? Da agricultura verde e sustentável e do CO2, quer dizer, se existe agricultores na Europa inteira e se calhar, pronto, no mundo, que se calhar até são os mais verdes e com viaturas elétricas e com uma série de cuidados, são... é um país altamente tecnológico e muitíssimo rígido e estruturado e tudo, como a Holanda. E mesmo assim, o que é que é feito? Por ordens de cima, pronto, olha, a partir de agora não podem utilizar, tendo que cortar em 30% emissões e o uso de nitrogênio e de uma série de coisas que precisam para a produtividade dos vossos campos. Enquanto que, por exemplo, lá está, como é que tu vais... como é que vão fazer também o forcing, como é que vão fazer a coerção disso? Aí, podes também argumentar que, opá, se calhar a Holanda não é o melhor sítio para cultivar, seja o que for. Mas eles insistem. Estás a ver? E, pá, não sei se... é assim, também me custa dizer que tens que regular, não é? Tipo, não tens que regular, mas podes, se calhar, tentar desincentivar um bocadinho. Mas a Holanda não é o melhor sítio para cultivar... Pá, eu digo isto porque tens pouco sol, pouca luz, não é? E eles têm que usar boa tecnologia, não é por acaso. É porque precisam de sistemas hidropónicos e lâmpadas e leds e mais, não sei o quê. Tenho de simular todo um ambiente que eles não têm. Para caso, a nível hidropónico, se existe coisa que nós sabemos, se calhar, pronto, que existe bastante na Holanda, é água. Sim, 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 isso. Até se calhar mais, sim. Aí não é o problema, mas têm pouca luz, não é? Tipo, não é o país ideal para cultivar, seja o que for nesse sentido. Sim, mas, por exemplo, não sei se conhecem a história das vacas Holstein. As vacas que nós utilizamos atualmente como produção leiteira e até na maior parte do Portugal e do mundo inteiro, são vacas que foram criadas e que foram, pronto, não foram criadas em laboratórios. É, exatamente. Há 400, 500 anos, onde? Na Holanda. Porque, simplesmente, pronto, tinham esses prados, é um terreno muito bom, puderam fazer essas análises e têm alta produtividade a esse nível. Mas, ultimamente, é aquela vaca toda musculada, não tem? É lá. Tem? Uma vaca toda musculada. Acho que isso é na Suíça. Não, mas acho que essa aí é mesmo o Holstein, que é, pronto, são mesmo aquelas vacas, são as maiores vacas, são as mais pesadas e maiores em volume. Acho isso. E, claro, é uma boa coisa. Mas, sim, a questão, por exemplo, o que é que um burocrata, não é isto que leva-nos sempre à parte da centralização, o que é que um burocrata sabe do que é que se está a passar, do que é que o pequeno agricultor passa ou tende, ou seja, o que for que tenha a ver com o apoio, não é? O que é que eles sabem, o que é que as pessoas passam no dia-a-dia. Temos a falar de pessoas que são completamente espelhadas dessa, e protegidas e isoladas dessa realidade, não é? Não é? De andarem, de vez em quando, de três em três anos, ou de quatro em quatro anos, ou os abraços e beijinhos na... É o problema geral da democracia, já. Pronto, exato. E da burocracia, não é? E, da mesma forma, lá está, também no... para voltar depois à parte da descentralização, eu ou outros, pronto, ou por sermos fundadores, ou por estarmos cá mais tempo, não é por causa disso que sabemos melhor o que é que as células do Algarve ou dos Açores precisam de fazer, não é? Isto, cada um tem as suas prioridades e depois, tendo em conta essas necessidades e os pontos fortes, pode partilhar os pontos fortes e pedir ajuda nos pontos fracos ou nas necessidades. E todas elas são complementares, assim como as pessoas. Eu tenho aqui uma pergunta encomendada da minha esposa. Existe alguma célula que faça casas ecológicas? Sim, por acaso está mais esperto do que possas imaginar no teu caso. Ah, ok. E, por exemplo, já existem empresas a fazer e grupos até a trabalhar com, por exemplo, com casas em cânham, construção em cânham, impressão 3D para casas e depois, pronto, existe uma série de outras técnicas. Não sei se, por exemplo, ela conhece bioconstrução, quer dizer, não diz-me o que é que é, se calhar conhecemos. É pá, não é para dizer que é merda e paus, mas é pá, não é para... É para isso. Não, é basicamente é reaproveitamento de, não só de lixo, não estou a dizer fazer este tipo bairros de lata, mas estou a dizer coisas, pá, muitas vezes são difícil, são difícil reciclagem, certo tipo de pneus, certos tipos... É isso, não há tempos vimos um projeto que era com pneus, fizeram... as paredes eram todas feitas em pneus, enchiam aquilo, acho que até era terra. Sim, isso chama-se bioconstrução e isso existe um bocadinho em todo o país até aí, existe malta a fazer cursos disso no Fundão, no Alentejo, no Ribatejo, provavelmente no Norte também. E isso já se faz há muito tempo. A questão é que depois já está, e a legislação, não é? O problema é que depois que existe sempre alguém que vai dizer, ah não, mas espera aí, mas isto... Historia e não passa. Não é uma legislação. Não dizes que é um lixo, pá, isso é lixo, podia estar ali tudo empolhado, está aqui e pronto, tem terra em cima. Isto é isto que vive assim, não tem melhores condições e com uma justificação, por isso? Estava aqui a pensar numa espécie de... está a faltar o nome... uma comparação. Uma fridão no céu, visto que tem poucas pessoas, é mais ou menos como... funciona mais ou menos como uma empresa pequena, familiar, só que sem cabeça, sem dono. Sim, uma microempresa a um certo nível, pronto, a nível de proximidade com as necessidades das pessoas, não é? Sim, mas ao mesmo tempo também lá está. Mais como uma família, se calhar. É, exatamente. Eu acho que fundamentalmente é mais como família ou até lá está tribos do que propriamente, e lá está. E só para eu também tentar concluir aqui, pelo menos a parte também de ser possível e de nós conseguirmos entendermos, apesar de sermos diferentes, o futuro e a descentralização, isto a um certo ponto, isto vê-se nas criptas, isto vê-se na web 3, na criação de uma nova internet descentralizada, isto vê-se um bocado com esse tipo de movimentos e com muitos outros. É exatamente um futuro em que as pessoas simplesmente constroem o seu próprio contrato social, não é? Ou seja, entre aspas, nenhum de nós assinou propriamente, mas isso é outra história. Em que realmente nós temos a possibilidade de... Eu não vou estar a impingir a minha maneira de ver o mundo em vocês, não é? Não vos peço para vocês virem juntar-se a nós e tendo de ser e tendo de viver como nós, não é? E tendo de fazer aquilo que nós queremos ou o que eu quero, não é? E o princípio da democracia é quase o inverso, ou seja, vamos achar um grupo de pessoas enorme que vai impingir a sua maneira de ver o mundo ou de viver aos outros, não é? E o futuro... E o futuro... Exatamente, e o futuro acho que pode ser um bocado por isso, quer dizer, até irmos a um ponto de vista, pá, e são um bocado de geek de história, isto é um bocado como os lusitanos, não é? Os lusitanos conseguiram viver, e de forma, entre aspas, autossuficiente, a viver em tribos que não tinham um líder descentralizado, nem o Viriato foi um líder descentralizado, não é? Foi escolhido num momento de crise e que mesmo nesse sentido não era ele que tomava todas as decisões e não era ele que fazia a microgestão do território e das tribos e tudo, mas lá está. Quando necessário, se fosse necessário agir, em determinado sentido, as pessoas juntavam-se e tentavam arranjar um consenso para isso, mas de qualquer forma, cada uma delas tinha os seus cultos, as suas tradições, e assim como até lá está, até Portugal tem, não é? E trazer-lhe a decisão mais para perto das pessoas. Falando-se, querendo, um bocadinho de política, a democracia funciona como funciona. Estamos agora a falar da descentralização, supostamente já devia ter sido feita há uma carreira de anos e a Constituição nunca foi feita, mas acho que concordamos todos que seria porreiro trazer o poder de decisão mais para perto de nós, mais para a nossa região, do que estarmos todos a ser geridos do sítio central, que é o que acontece neste momento. Isto sempre foi possível. Decentraliza tudo. Se calhar, já falamos aqui um bocadinho de cripto nas Freedom Cells, eu se calhar vou te pedir a tua opinião pessoal. Como é que achas que as criptomoedas podem integrar ou ser utilizadas nas Freedom Cells? Achas que pode ser usado para mais do que troca ou com economia circular? Ou imaginas uma economia circular global com criptomoedas? É assim, quase que aposto nisso. A questão é o que é necessário para que isso aconteça. E muitas vezes nós partimos muito com aquela parte do Ah, é preciso um melhor Layer 2 ou é preciso uma melhor User Interface para as pessoas perceber o que é que estão ali a fazer e para tornar aquilo mais bonitinho e mais acessível. E se calhar o ponto de vista não é bem esse. Não quer dizer que não seja importante tentar avançar nesse sentido. É muito importante, é fundamental. Mas ao mesmo tempo acho que a principal forma será sempre a forma não só que deu origem à necessidade e ao mercado das cripto. Não foi o facto de elas existirem, foi o facto de haver pessoas que perceberam que elas tinham valor. Ou seja, que tinham necessidade de... Exatamente. E a mesma coisa irá acontecer no futuro. Ou seja, lá está, como nós sabemos, a CBDC, Central Bank Digital Currencies, aonde de aparecer ou aonde de tentar acabar com o dinheiro físico, com a possibilidade de teres acesso a valor contigo. e aí tentarem mesmo conseguir tentar uma economia planeada ou pelo menos 100% transparente. Vá só saber o que é que isso significa. Ou para quem. É que isso acontecendo as pessoas vão ter uma necessidade. Quer dizer, acho que todos nós conhecemos uma, duas, três, quatro ou mais pessoas que, por certo, se de hoje para amanhã acabasse o dinheiro, se calhar não tinham trabalho. Ou se calhar não tinham maneira de pagar as contas, ou de fazer um pescado ali, ou colar, ou de ter gorjetas, ou até muitas vezes até lá está a trabalho de trabalho em geral porque torna-se quase impraticável ou abertamente exploratório. Não precisas ir tão longe, não precisas acabar o dinheiro. Bastava ficarem sem conta bancária e já eram 31. Sim, sim, sim. Mas ao mesmo tempo é importante também que mesmo fazendo isso é importante também deixar as pessoas, as pessoas consumir que é para também, o pessoal também se entreter, não é? Agora... Sim, mas estamos a falar dos que têm acesso a uma conta bancária e depois não há todos os outros que têm isso. E o que quer ir para também ajudar a resolver. E principalmente para estas economias circulares, lá está tudo. Vocês, entre vocês, podem fazer as trocas diretas, mas podem muito bem usar um meio de trocas, não é? Bitcoin, Bitcoin, ou Money, ou o que seja, Sliding, ou... Feijões! Está bom falar na questão das contas bancárias, ou o que seja. Lembrei-me que, enfim, na minha ótica, o tema da semana que é, na China, estar a haver uma bank run dos chineses a tentarem levantar o seu dinheiro e não conseguir. É, não sei. Sim, pois. Não estamos na semana passada. Basicamente é isto, é, os chineses estão a ir aos bancos, estão a tentar levantar dinheiro e não conseguem. Os bancos não têm dinheiro para lhes dar. Aí é mesmo que faltam dinheiro agora. Está a haver protestos, está a haver violência, etc., controle da polícia do CCP, para tentar controlar essas multidões de pessoas que se estão a juntar às portas dos bancos. Os quatro maiores bancos estão sem dinheiro para dar às pessoas. Então, a desculpa do Covid a semana passada era mesmo só desculpa. Agora é mesmo que os bancos não têm dinheiro. Não, agora a Monteiro é a desculpa para dar a CBDC a toda a gente. Já não há problema a levantar dinheiro. Sempre que for preciso, eles imprimem mais. E a desculpa que é importante que o pessoal não gaste o dinheiro o mais rapidamente possível para baixar a velocidade monetária para não aumentar a inflação para níveis venezuelanos. Pois não sei. Não sei como é que isto vai continuar ou eventualmente acabar, mas não está a ser venido. Pá, isso lá na China acaba quase sempre da mesma maneira, infelizmente. Não sei. Mesmo cá em Portugal, estavam a falar que já íamos com 8% de inflação. Ah, sim, isso é inflação. Amanhã vão sair os números de inflação nos Estados Unidos e espera-se que seja perto de 9%. E isto são números oficiais, não é? E isto está martelado. E isto são números oficiais, sim. Isto está tudo martelado. Número oficial. O real é maior. Pá, não sei se vocês já notaram. Eu noto na rua, tipo, pá, pode ser nas que eu compro. Agora que comprava um ano, por menos 10, 15, 20%. Pá, a média é de 15, 17%. Uma coisa engraçada, eu fiz compras esta semana, faço compras online e o preço, pá, se um bocadinho mais caro, mas não tem muita diferença, ok? Está certo. Não pensei muito. Mas depois quando as coisas me chegaram a casa, tipo, era metade das coisas. As quantidades eram menores. E eu, ah, ok. Pois, mas eu tenho um amigo que faz ao contrário. Ele tem uma lista de compras, todos os meses manda vir igual. Percebes, pronto. E eu, ok, ele é o exemplo perfeito. Ele foi ver as contas já há um ano ou dois. E aí tu vês a diferença, porque é exatamente sempre as mesmas coisas. Sim, sim, sim. Todos os meses. E é perfeito. E aí é que tu vês 20, 25%. A inflação real. A inflação também, pá, muda de coisas para coisas, mas sim, está enorme. Os estriais já começaram a cair. O milho teve a 40 cêntimos, já veio em 28. Sim, começou tudo aqui, para ser honesto. Já está na short. No milho. No milho está short. No milho está short. Não, mas mesmo o... Não, mas o petróleo também, o petróleo também já tem estado a cair. O gás natural também caiu bastante, agora começou a subir um bocadinho, não sei. Não sei se vai aguentar. Ah, e outra coisa que é, um euro vale um dólar. Pois, isto é aquele momento muito esquisito, estás a ver, tipo, nos filmes, em que de repente, sei lá, começa a chover ao contrário e a ver tornados e depois acaba o mundo a seguir. Estamos nesse momento agora, porque não aconteceu muito cenas esquisitas ao mesmo tempo. Lá está, como é que tipo, como é que isso está tudo a baixar agora de repente? Acabou a guerra? Não, é o contrário, meu. Se não é que existe mais, como é que é, existe mais supply dessas coisas do que aquilo que se estava a prever. Do que a procura, ok. Sim, exatamente. A procura não está a ser tão grande. Agora, continua a haver coisas em que a procura continua a ser maior do que o supply. Ok, continua a haver shortages na tecnologia. Sim, sim, é, por acaso estava a ouvir um podcast a semana passada e que diz, alguém lá, que dizia que estamos a assistir a algo inédito, que é uma recessão a nível de supply e, não sei se ele chamou também recessão, mas acho que uma recessão também, não é recessão, nadimento também, ou seja, uma crise nadimento, que é, a demand continua alta e a aumentar, mas o supply diminuiu drasticamente. Sim, opá, porque basicamente... Não, ao contrário. A malta a medo da renda, da inflação também começou a retrair o consumo, de certeza, não é? Epá, não, sinceramente ainda não. É que ainda existe demasiado dinheiro de graça, foi, me parece. A circular. E as pessoas ainda não começaram a cortar nos gastos. Pelo menos, aparentemente. Sim, há coisas que tens de comprar, não importa se o preço sobe ou desce, não é? Certo. Não, mas pronto, estamos a falar no mais geral, enfim. Sim, 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 macro. A percepção geral na rua é que está tudo mais ou menos na mesma, não vejo ninguém aflito. Exatamente, exatamente. Não sei como é que as pessoas estão em casa, se calhar estão aflitas e não demonstram. Enquanto não vejo ninguém aflito, as coisas estão bem, entre aspas. Mas estavam a falar que a Euribor já, já nem sei o quanto é que é a Euribor, mas um... Pois lá está, se as taxas de jogo estão a subir, as pessoas já estão a gastar mais dinheiro nos empréstimos. A Euribor ainda não recebeu muito. Uma mensalidade de 700 euros o ano passado, este ano já vale 900, já são 200 euros derrumbem, mais de 1%. A Euribor ainda continua a 0,5% negativo. Está negativo? Estava pouco a ver nas notícias que já estava positivo. Não? Ok. Não. Se eu não engano era. Quer dizer, depende, depende das... Se for a 6 meses e 12 meses já está positivo. Há 12 meses já está positivo um ano, agora eu também não acompanho... Deixa eu ver, se calhar consigo ver aqui a evolução da Euribor, onde eu abri. E já agora a pergunta é para todos. Vocês acham com isto, com o pessoal a retirar nas compras, que inevitavelmente vai haver uma queda ainda maior nas criptas, nas criptomoedas? Ou não vai afetar e visto que a inflação está grande até vai ser alguma para as criptas? Não, acho que as criptas ainda é pequenas demais para não ser afetadas tudo o que quer que aconteça nos mercados tradicionais. Funcionar mesmo como leds da inflação tem crescido. Queres repetir a pergunta? Até como é muita sopa? Eu estava a ver o gráfico da Euribor. Sim, estava-vos a perguntar se achas que isto da inflação e das taxas da Euribor e o pessoal ficar à rasca ainda vai afetar as criptomoedas de forma negativa? Vamos ter uma queda ainda abrupta nos próximos semanas, meses? É bastante possível, sim. É bastante possível que ainda haja aí um dip valente quando o mercado todo quebrar, quando a gente vir aí as casas a deixarem de ser construídas, etc. É possível que o cripto vá um bocado atrás. Agora, por outro lado, também vejo muita malta com dinheiro a tentar aguentar isto nestes níveis dos 20 capas. Portanto, não dá para tirar aí uma... Sim, mas já desde aquele ponto em que a crise só porque há menos dinheiro a circular, há menos dinheiro também a ir para a cripto e isso há de sempre puxar o preço um bocadinho mais para baixo. Mas pronto, depois o valor anda a desagir quando voltar. Quanto mais desagir também mais sobe depois, não se esqueça. Mas o que o momento está a dizer, por acaso, é algo que me preocupa e que é algo incerto. Sim, sim. Que é o que é que vai acontecer no mercado no médio prazo, ou seja, nos próximos seis meses. Sim. Devido à quebra no mercado de retail, ou seja, por causa das subidas de taxas de juros, o dinheiro vai escassear porque as pessoas vão ter que pagar as casas e a comida antes de comprar em cripto. E é algo que ainda não tenho bem uma opinião formada porque, em teoria, deveria haver uma queda, mas não sei porquê tenho aqui um feeling que a queda não vai ser tão brusca quanto a mal que pode esperar, sinceramente. Sim. Eu acho que pode ser mais só andar ali sideways. Sim. Acho que vamos estar aqui sideways imenso tempo. Pois. Agora, se vai haver assim, é possível que haja assim um pico. Sim, há de haver uns dips. Uns dips. Um pico para baixo, assim, bastante agressivo. Vai acontecer qualquer coisa na banca, nos mercados. Já, já. Mas acho que não vai ser algo duradouro. Bem, no outro dia vi uma notícia que dizia que, não sei como é que era, que a dívida no mercado imobiliário também já estava, tipo, a níveis de 2008, ou pior. Se isso for verdade, mais cedo que tarde, virá o crash. Não sei se já está, a que nível é que se referia essa notícia. Acho que era os níveis de dívida, mas, entretanto, não sei se perdemos o rúbio, se estamos a aborrecer com esta conversa. Não, não, não. Antes vou contar, olha, acho que é muito interessante. Já estou a ficar com pouca bateria, então estou a gerir aqui também a câmera e tudo, aqui a tentar atentar poupar. Fazes bem. Nós também estamos para acabar, portanto, podes dar a tua CH aqui neste assunto. Se não, o senhor pode gastar-nos na cabeça. Já vamos com mais de uma hora. É só, na minha opinião pessoal, acho que é possível até que baixe-se bastante mais. Até porque acho que também existem vários efeitos também de alavancagem por parte de, pronto, dos bancos centrais, inclusive, porque existem pessoas a pedir empréstimos e a investir, e para além do grande edifante também que estão a fazer também investimentos também em cripto. Por isso é assim, acho que é perfeitamente possível, independentemente como o mercado também agir futuramente até baixar até bem mais. Mas, não sei, quem poderá dizer uma porcentagem, mas eu, pelo menos a minha opinião... Isto é tudo de futurologia. A gente está aqui a seis meses, vamos dizer que era óbvio o que aconteceu, mas... Eu gostava, por exemplo, mesmo tipo a Bitcoin surgiu numa altura em que tinha-se batido num ponto de recessão, depois, três, quatro anos de crise em que foi subindo muito parcamente, depois quando há expansão, depois novamente de crédito e baixa de taxas de juros, começa também a ascender, por isso é assim, também nós nunca vimos, provavelmente, como é que reage a cripto, porque já vimos pequenas quedas. Exatamente, agora uma reação, uma crise... Até o momento, até o momento ainda não houve ninguém que guardasse Bitcoin e passado quatro anos não tivesse com mais o equivalente a euros que o que tinha antes, porque passado quatro anos está sempre mais alto do que o que estava. Se realmente é uma crise a sério que afeta a cripto, se calhar esse paradigma vai quebrar. Isso quer dizer, isso também não se poderá dizer também se seguires também a ações também da Microsoft durante os últimos oito anos, dez anos, mas depois já está, porque também cresceu com o resto dos pontos da Bolsa Americana, mas quer dizer, se vires com as quedas também que teve durante a crise, não é? É óbvio que assim, recuperou esses gais, recuperou, mas caiu bem, quando caiu. Este ano já caiu tudo muito bem. O que não quer dizer que ainda vai cair mais, lá está, nós tentamos dizer que ainda vai cair mais, portanto... Ainda estamos longe do fundo. Ah lá está, eu acho que não estamos assim tão longe, sinceramente. Não, eu digo do zero, eu digo do zero. Ah, ok. Agora, eu vou só ter de abandonar que tu mesmo, o meu telefone está mesmo a falecer. Agradeço a fazer-me a pergunta, não dá mesmo para... Diz-me uma coisa, se alguém quiser entrar nas Freedom Cells ou saber mais, qual é que é o meu ensinamento? Ok, www é simples. Depois, se quiseres o ponto, posso te enviar o... Fica na descrição. Sim, é o nosso site, que é www.portugalfreedomcells.tyou. See you. See you there. Ok. Ok? Diz-me uma coisa, queres deixar o teu contacto para alguém que querem contactar? É assim. Ou um e-mail... Qualquer coisa. A partir do momento, eu sou dos gajos mais chatos lá, a partir do momento em que entrarem, de certeza que me podem chatear também, de volta. Ele também está no nosso telegrama, portanto, se quiserem ir ao nosso telegrama, tem lá o Rubio e mandem-lhe uma mensagem. Também já se vai chegar lá. Exatamente, está à vontade. Ok, e nós vamos aproveitar a deixa e vamos fechar aqui o episódio. Obrigado à malta que nos teve a ouvir. Obrigado, Rubio. Foi uma conversa brutal. Eventualmente devemos ter mais. Ao pessoal que nos teve a ouvir, obrigado por nos ouvir. Se tiverem dúvidas, vão ao telegrama e mandem-me uma mensagem ao Rubio, ou falem no nosso canal público, que ele certamente irá ler. Não se esqueçam de partilhar este episódio, metam o gosto e... E mandem um abraço para o Fobrocas. Um abraço para o Fobrocas, exatamente, para as férias. Um abraço para o Fobrocas. E até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.